E aí galera, sejam bem-vindos ao final para mais um episódio aqui de Arc Mobile da nossa incrível série Como vocês podem perceber está um pôr do sol incrível mesmo Olha que esse Arc aqui realmente tem os gráficos bastante bonitos hein Deixa eu mostrar aqui para vocês Que aconteceram alguns pequenos problemas desde o nosso último episódio Para começar o meu antigo tatu ele acabou morrendo Como vocês podem perceber aqui a coloração desse tatu aqui de baixo é escura, é diferente né Porque eu fui ali do outro lado farmar pedras e simplesmente tinha água viva E as águas viva acabou intercutando eu e ele e ele acabou morrendo Eu não consegui pegar o trekking verde né Que fica aqui dentro para a gente reviver ele futuramente Mas eu voltei naquele pântano e encontrei esse tatu aqui Que era level 20 se eu não estiver enganado Ou 25 coisas desse tipo assim Eu acabei domando ele, esse aqui é a fêmea E eu acabei domando esse daqui para a gente não ficar sem tatu né Porque como eu disse ele vai ser fundamental para a gente construir Muitas estruturas de pedra na nossa série Então basicamente o que a gente vai fazer hoje A gente vai domar o nosso piteiro Que é um dinossauro que eu já queria domar faz tempo Só que eu não tinha level para construir a cela dele Mas agora eu tenho Olha para vocês verem aqui ó Level 41 e a cela do piteiro é level 38 Ou seja, já dá aí para eu fazer a cela do nosso piteiro Mas antes da gente ir domar o nosso piterodonte Eu vou capturar um sarco Que está do outro lado aqui desse rio Está mais ou menos para lá Esse sarco eu vou capturar ele Quer dizer, capturar não é domar ele né Eu estou confundindo com o Pokémon aqui Enfim, eu vou domar ele A gente vai ter um sarco Que é um dinossauro que eu nunca tive E sempre quis pegar Só que eu nunca tentei né Quer dizer, no meu celular antigamente eu não conseguia rodar Só que agora é tudo diferente E a gente vai conseguir domar Eu acho que todos os dinossauros dessa série Se deixar, eu vou domar todos aqui para vocês Então primeiro eu vou domar o nosso sarco E depois eu vou para o piterodonte Tá bom? Então sem enrolar Vou levar o nosso trike Porque ele realmente é bom para farmar E eu acho que eu vou precisar dele para farmar Aqueles dentes lá de tartaruga Então eu vou precisar dele É por isso que eu estou levando ele Beleza, agora é só a gente ir atrás do sarco Eu não sei qual é o que ele é Mas que eu estava me olhando Parece que ele é level baixo Então vai ficar tranquilo Peraí, deixa eu ver se eu tenho É, narcótico aqui Tenho dois só Tenho que pegar mais depois Caraca Deixa eu pegar já minhas flechinhas de narcótico aqui Deixa eu dar mais Oxe, não acertou? Oxe Como assim não acertou? Agora foi Ah, caraca A hora que vai salvar Caraca, está vindo atrás de mim Será que eu estou cheio? Isso é um problema Cadê ele? Oxe, cadê ele? Será que ele desmaiou já? Não é possível Nossa O bicho está vindo O bicho está vindo Caraca, cadê ele? Ele estava por aqui Ali, olha Nossa, não acertou Só estou gastando minhas flechas Caraca Caraca, o bicho é level 5 Ele é level 5 Será que ele caiu já? Não acredito O bicho caiu Caraca, ele caiu já Bem, agora eu tenho que ir atrás de Carne, eu tenho Só que Só que eu não tenho É narcótico Mas isso não é problema Já que tem um monte de Água viva por aqui Aquelas desgraçadas Mataram Os meus bichos E isso é um grande problema Mas Eu vou ver se eu encontro as águas vivas Por aqui Então galera Eu coloquei aqui Algumas comidas Para ele comer E já está aqui Em 33% Seguei aí Até uma dica aí Do parceiro meu aí Que é o Diego De simplesmente esperar A fome Abaixar Depois você colocar O narcótico Mas Vai demorar um pouquinho Porque Acho que sarco Realmente demora Para domar Mas Agora eu vou atrás Desses Negocinho aqui Dessas Queratina Para que a gente Possa fazer a cela Do nosso sarco Então eu vou ter que matar Bastante tartaruga Basicamente Também trix Que eu encontrar por aí É O topor não abaixou muito não Isso é muito bom Dá dois Não gosto de ir para ele Vamos atrás De mais Negócio De mais Carbonemes Eu não deveria fazer isso Mas Eu vou me vingar Dessas aguardinhas Chatas Aqui Ele mata Só me vingando Só me vingando De vocês Que vocês mataram Meu antigo Esqueci o nome Meu antigo Tatu Então só foi vingança Só Vamos lá Pronto galera Eu já consegui tudo Para eu fazer Aqui a cela Do nosso querido sarco Então aqui Feito a cela Agora é só a gente Colocar lá O nosso sarquinho Nosso sarquinho Que está bem aqui Deixa eu só Colocar aqui Para todos os dinossauros Ficarem parados Aqui ó E já domou Demorei bastante tempo Para conseguir Todas as queratinas Então Deu tempo suficiente De eu De domar Caraca Olha o meu Dinossauro Que coisa Lindaça Olha isso daqui Está incrível Incrível mesmo Esse dinossauro Aqui o nosso Dinossauro Olha que coisa Maravilhosa É o nosso Corcodilo gigante Aqui ó Aqui ó Deixa eu pegar Esse daqui Já foi Aí outra coisa Eu tenho que upar O level dele Ele está level Bem baixo Não só que está level 7 Está bem baixinho mesmo Mas como eu disse Eu vou upar O level dele E ele vai ficar Bastante Mas bastante grande A única coisa Que eu tenho que tomar Bastante cuidado É com Água viva Água viva Mata isso aqui Com uma facilidade Caramba Olha o travamento Caraca Olha que bonito Olha que incrível Estou nadando Com ele aqui embaixo Nossa Está muito top Está muito Mas muito top Mesmo Bem Eu vou dar uma Alpadinha de level Com ele Para ele Não ficar tão frágil E fraco Desse jeito Então Daqui a pouco Eu volto com vocês Para a gente domar O nosso piterodonte Nosso piteiro Então Até daqui a pouco Aí galera Voltei aqui Como vocês podem ver Não deu para Upar muito O nosso sarco Ele está level 13 Porque É um pouquinho Demorado Upar ele mesmo Mas futuramente Vou deixar ele Um crocodilo Bem forte Não sei se é um jacar Um crocodilo Pré-histórico Mas eu vou deixar ele Bastante forte mesmo Então agora A gente vai Atrás do nosso Piteiro A gente vai atrás Do nosso piteiro Eu vou tentar pegar um Que seja level bom E também forte Então sem enrolação Vamos nessa Galera Andei pelo mapa E olha Quem encontrei aqui Encontrei Um piteiro Incrível mesmo Ele é todo roxo Eu adorei ele demais Vai ser esse aqui mesmo Não quero nem saber Eu sei que ele é um pouco Um pouco alto Ele é level 55 Mas vai ser esse piteiro Aqui mesmo Só tem que tomar cuidado Com 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 esses bichinhos aqui Tomar cuidado Com esse Você tá esquecendo O nome desse daqui Sério cara Ele vai atacar Ah Ele saiu voando Acredito nisso Aí Agora Só tem que tomar cuidado Com esse trike Aqui né Deixa ele vir Mais pra cá Nossa Aí Aí Nossa Caiu com dois Um hit Caraca Ele caiu com um hit Só Acho que Ah é né Vou esperar Se eu colocar Narcótico E esperar a fome Passar A fome Diminuir Eu não sei Se tem como ver Esse negócio da fome Mas eu acho Que eu vou fazer isso mesmo Pra esperar um pouquinho A fome Aumentar dele 1% Deu 5.6% Então Vai demorar um pouquinho Aqui Pra eu conseguir Domar esse cara Aqui Eu acho que Talvez dure uma noite E um dia no ar Que é aqui mobile né Então vai demorar Realmente um pouquinho E eu Vou ter que esperar aqui Até Até ele Tiver totalmente domado Aí galera A gente tá na metade 50% aqui Do domamento Do nosso piteiro E ainda falta bastante né Amanheceu já E quando eu tiver Perto de Domar aqui O nosso bichão Eu volto com vocês Pra vocês verem O domamento Dessa incrível Criatura né Ele é todo roxinho Bem mais bem Bonitinho mesmo Eu gostei demais E Até daqui a pouco Então galera Como vocês podem ver Falta pouquíssimo tempo Pra domar O nosso piteiro aqui Eu acho que Vai conseguir domar agora né Eu não sei se vai conseguir Domar agora Mas eu espero que sim né 94.4% Eu acho que Vai ser agora Que vai conseguir domar ele Deixa eu ver Tomara que seja Porque eu já tô aqui Faz um tempinho Agora deixa eu ver 94 94 94 94 Aí Domou Agora é só Esperar ficar de dia Pra gente Sair desse lugar né Finalmente Ficou de dia E a gente vai fazer O nosso primeiro voo Com o nosso piteiro Aqui Que realmente Esse piteiro é lindo Maravilhoso Olha isso É todo roxo Ele é level 70 Que acabou O pano Ele né Quando eu domei Agora a gente vai fazer O nosso primeiro voo Aqui Da ilha Pra eu ver O jeito que é né Porque eu nunca tinha voado aqui Com um dinossauro voador E agora vai ser Nossa primeira vez aqui Com o celular novo né Que eu tenho Enfim Vamos voar aqui Pra ver Até onde Que eu posso ir Caraca Olha a ilha Dá pra ver tudo Então a gente tem muita Mas muita coisa Pra fazer mesmo Nessa série E como vocês podem perceber Tem vários biomas Pântano Tem aquelas árvores ali Que são diferentes Lá pra lá Aquele obelisco ali Fica a parte de gelo Então tem muito Mas muito biomas Mesmo Muitas variedades De coisas aqui De mapas né De bioma Então é uma coisa Muito mais Muito da hora mesmo Deixa eu ver Agora pra onde Que fica a minha casa Aqui Fica pra cá Casa fica pra lá Lembrando que Nossa Meu Deus Tenho que dar Algumas paradas Com o piteiro né Por causa que A estamina dele Gasta bastante Então No meio do caminho Eu tenho que Dar algumas paradas Porque senão Não tem como não né Ali é a minha casa Ali é o meu barco O meu barco aparecendo ali Minha casa renderizou agora Agora só tranquilo Só a gente pousar Aqui com o nosso piteirão gigantesco né Nossa Esse piteiro aqui Tá lindo demais Cara Lindo demais Olha os meus outros animais Outros dinos aqui Esse aqui Esse piteiro aqui Ficou lindão Olha isso Cara Ele ficou lindão Lindão demais Demais A gente também tem o sarco Que a gente domou Nesse episódio né Que a gente até opou Ele pro level 15 Ele era inicialmente Level 5 Agora ele tá level 15 É bastante Demorado O par um sarco né Porque ele Vai bastante XP Então demora realmente Bastante Pra upar ele Até ele ficar um level Bom né Vai demorar bastante Mas A gente já tá dando Bastante dano assim Imagine quando ele tiver Um level 60 Level 80 O bicho vai ser um monstro Pra matar até Titano fácil Eu imagino né Enfim Então comenta aí Quais ataques Quer dizer Ataques não né Quais coisas Que eu tenho que upar nele né Porque A maioria dos dinossauros aqui Eu sei O que que eu tenho que upar né Como O nosso Tatuzinho aqui né Que eu tenho que upar Peso Nosso sarco né Que eu tenho que upar Negócio de Pra ele É Aumentar o dano né Nosso track Também é peso Também Que é bastante bom Pra ele farmar E o nosso Nosso Piteiro aqui Eu não sei direito O que que eu upo né Se eu upo negócio De peso Negócio de velocidade Estamina Enfim Comenta aí Se vocês sabem Tá Então é isso aí galera Hoje A gente domou um sarco E um piteiro Foi muito Mas muito legal mesmo E O sarco foi bem fácil O piteiro também Não foi tão difícil né Igual o nosso Track ali Quer dizer Nosso track não foi Difícil também Mas o Esse tá tudo aqui Doé Diricus Foi bastante Mas bastante difícil mesmo Eu tive que ir lá Sei lá onde No pântano Pra conseguir domar ele Foi bastante complicado Mas valeu muito Eu tive que domar duas vezes né Porque o outro acabou morrendo Por causa das águas-vivas Mas Esse aqui também tá Forte pra caramba né Então é isso aí galera Comentem o que vocês querem Quais dinossauros Vocês querem que eu dome Pros próximos capítulos Aqui da nossa série De Ark Mobile Então é isso aí Se inscrevam no canal Pra mais vídeos de Ark Mobile E outros jogos Que eu sempre troco aqui no canal Também não se esqueça De deixar aquele like aí Pra ajudar e fortalecer Lembrando que essa ajuda É muito mais muito importante mesmo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou e Fui I'm falling Tell me why I'm falling Oh Life's calling But it's hard Because I'm falling 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 Falling